Boa noite pra você que tá ligado com a gente, mais uma quarta aqui no nosso encontro marcado na Mandaguari Web TV, ao vivo nesse programa que você sabe é feito por você e pra você, né? E hoje tá pra lá de especial, a gente vai receber aqui no nosso programa a cofundadora da Associação de Pessoas com Doença Falsiforme do Paraná, Simone Bruna, que vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho, né, sobre anemia falciforme, sobre esse dia, essa data, que amanhã é muito importante também de conscientização, né, de quem vive com essa doença. Então fica ligado que a gente vai bater um papo com a Simone Bruna já já aqui ao vivo, viu? Antes vamos dar boa noite pra nossa primeira convidada que tá dando a honra da presença diretamente de Maringá, pra estar aqui com a gente a Simone Bruna. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, tudo bem, agradeço o convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui pra bater um papo e falar um pouquinho sobre essa doença que muitas vezes as pessoas não sabem, né, do que é eu mesmo sou leigo no assunto e eu vou aprender com você aqui hoje sem sombra de dúvidas, né, a doença falciforme, anemia falciforme, é a mesma coisa? Fala um pouquinho pra gente sobre. É, a gente chama de doença falciforme, anemia é um sintoma que acontece. A doença falciforme é uma mutação que ocorreu, né, nos seres humanos e essa mutação, ela fez com que a célula vermelha do sangue, em vez dela ser redondinha, igual das pessoas que não têm a falciforme, ela é responsável por transportar o oxigênio no corpo. E a nossa, ela é em forma de meia lua e isso, infelizmente, faz com que ela não consiga transportar esse oxigênio de forma correta, ela morra, né, precocemente e quando ela faz essa quebra, ela libera bilirrubina, que é um pigmento amarelo, então por isso que é um sintoma também equiterício, se amarela os olhos e libera ferritina, a gente tem um ferro elevado. E é uma doença que ela é crônica, degenerativa, né, ela é bem grave. E amanhã, que é o dia 27, por isso que foi muito legal vir aqui hoje, é o dia nacional da luta dos pacientes com essa patologia. Que você desconhece, a maioria das pessoas desconhece, e isso pelo racismo, porque é uma doença que ela teve origem na população afrodescendente. E ela é a maior doença de prevalência de origem genética no Brasil. Só que ela é desconhecida, infelizmente, por conta dessa questão do racismo. E as pessoas que convivem com ela sofrem muito por essa invisibilidade. Justamente por isso que eu faço esse trabalho na internet, que eu faço, para dar mais visibilidade, é muito bom esse espaço que você está abrindo aqui, para as pessoas, para conhecerem, porque até na classe médica às vezes desconhecem. E como na doença a gente tem crises de dores fortíssimas, e essas dores às vezes a gente busca o hospital, no pronto-socorro, e os médicos não conhecem. Então a gente tem vários problemas na vida, justamente por essa falta de conhecimento da patologia. Muito bem explicado, bem relatado aqui pela Simone. Ela que tem essa patologia, é portadora da doença falciforme, está aqui batendo um papo com a gente, é cofundadora da Associação das Pessoas com Doença Falciforme do Paraná. E é muito bacana mesmo, né Simone, ver que você realiza esse trabalho de conscientizar as pessoas, de levar o conhecimento de algo que é muitas vezes desconhecido, como você disse, até mesmo na classe médica. Você já, para quem ainda não entendeu e tudo mais, você descobriu isso muito cedo na sua vida, como foi? A doença falciforme hoje pode ser diagnosticada no teste do pezinho, que é o teste que o bebê já faz na maternidade, ou no eletroforese de hemoglobina, que é uma dica até para os adultos que suspeitarem, esse exame é feito. Os meus pais descobriram com 3 meses de idade, então na época que eu nasci não tinha o teste do pezinho, até por isso hoje tem muitos adultos que ainda fazem um diagnóstico tardio, mas comigo foi bem cedo, então eu tive um tratamento adequado desde a infância. Essa questão do tratamento em si, ele envolve como que funciona, você tem que ter esse acompanhamento periódico, como que é isso, Simone? Por ser uma doença hematológica do sangue, a gente precisa de um acompanhamento frequente com o médico hematologista, o médico do sangue. Ali em Maringá é no Hemocentro, no Hemocentro do Hospital Universitário, do HU, então eu faço tratamento lá, só que como a doença acontece no sangue, então onde tem sangue a gente pode ter problemas. Então a pessoa que convive precisa de passar por vários especialistas, depende da demanda, mas o básico é o hematologista e ele vai coordenando conforme a gente precisa fazer exames com outros médicos especialistas também. Muito bacana! Simone e Bruna batendo um papo com a gente aqui sobre a doença falciforme. A Rose mandando, Simone, parabéns pelo excelente trabalho realizado nas redes sociais e principalmente por dividir esse tema conosco. Acompanhando com a gente, o Fernandes Nogueira também lá em Maringá, programa top, Simone e você é guerreira. Simone, queria que você falasse pra gente, um pouquinho também, de onde veio essa ideia em si de levar isso pras redes sociais, de estar compartilhando com o pessoal. A gente sabe que você tá ali sempre ativa nas redes, divulgando isso mesmo, não só com relação à associação, mas também através dessa questão dos meios virtuais mesmo, pra que cheguem ao maior número de pessoas possível. Da onde que veio essa ideia? Justamente pela invisibilidade que eu falei antes, até os 18 anos mais ou menos, eu não conheci outra pessoa que tinha um problema. Então, em 2007, eu tive a oportunidade de estar em Curitiba no evento, onde foi fundada a Associação de Pacientes. E, naquela época, a gente participei de muitos simpósios, muitos eventos com classe médica. Então, aí que eu aprendi o que era doença falciforme. Aprendi sobre o autocuidado, de como o paciente pode ter uma ação que evite crises. Então, como eu tive bastante informação, eu senti no meu coração que eu precisava ajudar outras pessoas, principalmente pais que recebem diagnóstico de seus filhos e ficam perdidos, né? Porque a maioria sai do consultório e não tem toda a informação que precisa. Aí eu quis trazer pra internet. Em 2016, eu criei o canal no YouTube e também no Instagram. E a minha vontade justamente é essa, é compartilhar as informações que eu tenho para esses pais e pessoas que recebem diagnóstico para entenderem como conviver melhor com a doença. Porque, primeiro, a gente precisa conhecer muito sobre ela, que ela é complexa. Depois, conhecer a gente, como nós vamos evoluir o tratamento, saber de medicações novas. Então, como ainda tem muito desconhecimento, até hoje ainda aparecem pais com informações bem erradas comigo. E eu gosto de fazer esse aconselhamento. Eu sinto no meu coração que é ressignificar a minha dor a partir de Deus. Deus deu oportunidade de eu crescer e ter saúde e qualidade de vida. Então, eu quero ajudar outras pessoas também. Realmente, um trabalho muito abençoado e que deve ser divulgado mais e mais e mais. Porque é muito importante toda essa sua atividade de levar até as pessoas, de ser um exemplo mesmo de superação, de vitória, como você é. E você falando dessa questão da pessoa, do paciente em si, o que pode ser feito para se evitar, como você disse, certas crises em relação à doença? Por essa célula vermelha nossa ser em forma de meia lua, então, a gente tem obstrução dos vasos sanguíneos. E tem alguns momentos que são de risco para a gente, que é o frio. O frio em excesso, ele vai dar problemas. Calor em excesso. A desidratação. Então, o autocuidado do paciente é justamente saber se proteger desses fatores externos, manter-se hidratado. até emoções, né? Se você estiver muito triste ou muito feliz, pode desencadear crises também. E assim, como nós temos imunidade mais baixa, então, o paciente tem direito, às vezes não sabe de todos os direitos, eu gosto de compartilhar. A vacinação especial, como o Covid, nós somos do grupo de risco, né? Sim. E de outros problemas, como gripe, meningite. Então, todas essas vacinas especiais do SUS, nós temos direito. Então, é um paciente que vai precisar de um cuidado maior, por ter um risco, uma imunidade menor. Então, a gente precisa se proteger mais. Então, é o paciente... E tem muitos outros problemas enquanto a infecção, se proteger também de alguns fatores externos. A úlcera de perna, que é uma crise muito grave, que o paciente pode vir a ter hidratação de membros inferiores, no caso, as pernas. Então, é muita coisa que o paciente tem que contribuir. Por isso que tem associação, os grupos de cuidado. E como a associação física é uma coisa limitada, por isso que a internet ajuda muito a gente a compartilhar para outros lugares. Assim como hoje, até pessoas da Angola me acompanham, que falam a língua portuguesa. A gente consegue levar mais longe graças à internet, que é uma ferramenta que a gente tem que aproveitar nesse sentido, né? Sem sombra de dúvidas, renta mais para um trabalho tão especial como a gente falou aqui, que é esse que você desenvolve, né? Deixa eu aproveitar e mandar mais mensagens. A Maria Fineto, nossa amiga de sempre, essa doença é mais comum em pessoas negras, como a Simone colocou aqui. Aproximadamente 8% dos negros tem, mas por causa da miscigenação, brancos e pardos podem a ter também, né? Como a Simone elencou aqui para a gente. Simone, você, né? Tão jovem, mais uma vez eu pedi para você falar a sua idade aqui para a gente. Não é indescrição, ela sabe disso, mas para realmente ver que é super jovem, mas que está aí, né? É prova viva de que realmente pode se levar uma vida comum, uma vida com saúde, né? Como você está aqui com a gente. E eu queria que você falasse qual foi ou quais foram os momentos mais difíceis, né? Ao longo de toda essa trajetória aí. No que você se apoiou antes de ter esse conhecimento todo, né? Ter esse suporte todo da associação que você é cofundadora, conhecer outras pessoas portadoras da doença falciforme. Eu queria que você falasse para a gente, então, a sua idade mais uma vez e quais foram esses momentos complicados ou o momento mais complicado e de onde veio essa força toda sua. Eu tenho 36 anos, né? Não sou tão nova assim. É, mas é claro que é. Com certeza. Muitos momentos difíceis, assim, principalmente na infância e adolescência que eu não tinha tanto conhecimento. A falta da informação acho que era mais difícil, assim. E muito apoio familiar, né? Os pais foram a minha base, minha mãe, meu pai e hoje meu esposo. Então, a família é a base. Inclusive, está aqui acompanhando a gente ao vivo. Um abraço todo especial. A família é fundamental para esse apoio, a rede de apoio que está em volta do paciente para dar o suporte nesses momentos tão difíceis. Acho que eu me lembro, assim, um dia mais difícil na minha vida. Em 2013, eu tive dengue e tudo que a gente tem, infelizmente, se agrava muito mais pela doença falciforme. Então, a dengue, no meu sentido, foi pior do que a hemorrágica. Fiquei na UTI, fiquei realmente, assim, num quadro que eu pensava que não ia sobreviver. E, assim, naquele momento ali, você, que é UTI mesmo, que você não tem nem contato mais com a sua família, é você, Deus e Nossa Senhora, para mim. Então, são momentos que, por mais que você tenha apoio, é você e a sua fé para te manter. Porque até uma questão também na doença falciforme, a gente precisa de um apoio emocional, terapia, porque precisa conviver com muitas dificuldades, às vezes limitações. Igual eu gosto de compartilhar de uma forma positiva, mas a gente realmente encara uma cruz muito pesada, assim. Então, por isso que a gente precisa de um suporte, né? De amigos e tudo mais. E a fé, para mim, que é muito importante. Porque, senão, a gente não suportaria. Se não fosse Deus, eu digo que eu também não suportaria, porque, realmente, é muito difícil. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas ao longo da vida, né? Você tem que adaptar. Eu digo que a gente não pode fazer tudo, porque tem limitações, só que a gente pode fazer muito. Então, e esse muito, ele cabe adaptações. A gente tem que se adaptar e aprender a não sofrer com isso, né? Não sofrer de deixar de fazer algumas coisas, mas aprender a fazer outras coisas que também vão nos completar. Salve as palavras! E uma baita lição com ela que está dando show para a gente aqui, a Simone Bruna, falando sobre esse tema tão importante que é a doença falciforme. Simone, eu queria que você falasse para a gente, né? A respeito da data de amanhã, né? Que é um dia muito importante, inclusive casou, como você disse aqui para a gente, né? De uma forma muito bacana de você estar aqui hoje para divulgar ainda mais isso, né? Essa causa tão importante que é o dia de amanhã. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem duas datas bem importantes, que é dia 19 de junho, que é o dia mundial. E amanhã, né? É uma data nacional que foi instituída pelos órgãos de saúde, porque a saúde da população negra, né? Também tem bastante apelo nesse dia, porque a doença, como uma pessoa comentou, ela realmente é prevalente, altamente prevalente na população negra, mas com a miscigenação no Brasil a gente tem, né? De todas as cores. Antigamente, os médicos sempre taxavam que era só uma doença da população negra, mas não é um problema de saúde pública, que infelizmente ainda está muito negligenciado. Então, a visibilidade é muito importante, até porque ainda tem adultos que não têm diagnóstico, às vezes os médicos tratam por outras coisas, porque no hemograma simples o médico só vai causar, só vai acusar anemia. Então, ele precisa ir a fundo e como não tem o conhecimento, às vezes trata por problemas reumatológicos, então, a informação é muito importante. Se você suspeitar que você tem muitas dores, que não passa, essa anemia crônica, é importante fazer o exame eletroforese de hemoglobina, que é só aí que vai detectar, né? A doença falciforme ou outras hemoglobinopatias, porque são várias. E só o hematologista que vai poder te orientar, porque muitas pessoas, às vezes, ficam perdidas, né? Nesse diagnóstico e o diagnóstico tardio, ele é muito complicado, porque ele pode trazer muitas sequelas, né? Então, a gente precisa do diagnóstico precoce para o tratamento, o quanto antes, para a pessoa ter mais qualidade de vida e não ter tantas comorbidades no futuro. Muito bem falado, muito bem elencado aqui pela Simone. Tem mais mensagens chegando. Alessandra Rossetto mandando aqui, muito importante falar sobre o tema de forma tão clara. Quem está ligado com a gente também, mais uma vez, mandando mensagem, o Fernandes. Parabéns, Simone, por tantos esforços pela causa. E Simone, para quem quiser acompanhar você pelas redes sociais, conhecer um pouquinho mais da doença falciforme, de todo o seu dia a dia, de um pouco sobre tudo isso, como que faz para te achar? Primeiro, eu tenho que fazer um agradecimento para o Fernandes, que falou de mim para você. Intermediou aí a sua vinda e deu tudo certo. Meu amigo de infância, eu considero um irmão, ele conhece toda a minha luta. e assim, para conhecer mais, eu convido vocês a me encontrarem lá no Instagram, Simone Bruna, meu nome, e no YouTube. Também convido vocês a se inscreverem, que é o maior canal de pessoas com doença falciforme. Eu gosto de trazer lá sempre médicos também, não é só eu falando, sempre tem médicos, faço lives com profissionais que realmente entendem e gosto de trazer esperança também, porque eu falo muito da patologia. Quando eu nasci, a gente nem tinha tratamentos como tem hoje, hoje a gente fala até de transplante. Tem uma amiga minha que falou que acompanhar aqui hoje, ela hoje é a brasileira mais velha se curar da doença falciforme. Com 43 anos, ela fez transplante de medula óssea, que é uma alternativa de cura para quem tem a indicação. Quero mandar um beijo para ela também, que ela está nesse processo de cura. E isso é fantástico, eu estou vendo isso desde que comecei na sua associação, ver medicações novas, então os pacientes estão tendo mais esperança também, apesar de a gente ter uma doença super grave, mas as medicações estão vindo, as pesquisas também e o transplante que é uma esperança para muitas pessoas. Então, me encontrem lá e apoiem também essa causa e compartilhem sobre, porque às vezes pessoas próximas de vocês podem estar sofrendo ou precisam dessa informação e podem ajudar muitas pessoas. Sem sombra de dúvidas, é um trabalho para lá de abençoada, a Simone ainda a gente vai falar um pouquinho mais com ela aqui. Pessoal, só mandando elogios aqui, que menina abençoada, realmente uma baita lição, beijo para a Renata Batalini, beijo o Rei que está ligada lá com a gente também. E, ó, Simone, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, além de todas essas palavras incríveis que você trouxe aqui para a gente, de força mesmo, de ânimo para quem esteja passando ou seja portador da doença, falciforme, que você deixasse uma mensagem, né, de incentivo, além de todas as outras que você já deixou aqui para a gente, né, para esse nosso bate-papo, mas para quem está em casa acompanhando e às vezes, né, passa por isso, não tem com quem conversar, não tem onde se informar, fica, né, cada receoso, como você disse, que tem os momentos mais difíceis e tudo mais, mas que você, como eu disse, é um baita exemplo de que realmente pode-se ter uma vida abençoada, né, e aí eu queria que você deixasse mesmo essa mensagem para quem está ligado lá acompanhando com a gente. Eu quero falar, né, antes que eu esqueça também, para os profissionais, né, de saúde que a gente pode estar acompanhando, que tenham empatia com os pacientes, assim, e comunidade em geral, às vezes, você vai encontrar, né, uma pessoa com o olho um pouco mais amarelo, seja gentil, né, porque às vezes isso também fere as pessoas, e os profissionais também acolherem o paciente, porque muitas vezes a gente chega com dores super fortes, eles às vezes não acreditam, não entendem, então, o profissional de saúde que tem essa humanização, que eu sempre gosto de falar, e para quem está sofrendo, né, e está nessa luta, eu digo que você não está sozinha, assim como um dia eu achei que eu estava, e graças a Deus tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, e assim, eu gosto de compartilhar, então me procurem, hoje a gente tem grupos de apoio, como a gente está aqui na internet, pelo Brasil todo, né, até fora do país, que a gente se conecta, e tem uma rede muito legal, que se eu não estou no lugar, eu posso indicar outras pessoas para te ajudar, e nós nunca estamos sozinhos, né, então, eu sou a prova viva de que eu estava, achava que estava, e encontrei um mundo de informação, encontrei outras pessoas que me apoiaram, e se apegar muito a Deus, porque Deus, Ele tem a última palavra, às vezes a gente acha que não tem saída para a gente, e Ele com certeza está ali do nosso lado, nos momentos que você acha que não tem mais o que fazer, Ele está te segurando, e você acha que você está sozinha, mas acredite, nesses momentos mais difíceis, é onde Deus mais se manifesta, e agradecer principalmente o convite, e dizer que eu estou à disposição para mais esclarecimentos, caso precisem. Sempre muito bem-vinda, a primeira de muitas vezes da Simone Bruna, que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente, dando esse show de informação, e de realmente positividade para você do outro lado, aí, viu? A Simone trouxe aqui, esse marca página dela, vou pedir para o Gustavo, ver se consegue focar aqui, eu vou ler a mensagem que está escrita, o Gustavo vai focar para a gente ali, ter doença falciforme é ser sobrevivente em um mundo que desconhece a nossa luta e não acredita em nossa dor, viu? Para você acompanhar a Simone Bruna lá pelo Instagram, é muito fácil, é arroba Simone Bruna, e você também pode achar lá no YouTube, viu? É o canal, o maior canal de informação de doença falciforme para você, ela já está na tela, vou pedir para o Gustavo novamente abrir aqui para a gente daqui a pouquinho, para a gente fazer os agradecimentos mais uma vez para a Simone Bruna, que é cofundadora da Associação de Pessoas com Doença Falciforme do Paraná, que deu a honra da presença dela aqui no nosso programa hoje, para falar de um tema tão importante que muitas vezes não é conhecido da população, e eu tenho certeza que a sua vinda aqui hoje Simone vai ajudar, já ajudou, e vai ajudar ainda mais muita gente, viu? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, parabéns pela luz toda que você transparece aí para a gente na sua fala, no seu olhar, agradecer o seu esposo também que veio acompanhando aqui com a gente, e mais uma vez fica o microfone aberto aí para você deixar a sua mensagem final, obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço muito o convite mais uma vez, do Fernandes, que é meu amigo também, que sempre está me apoiando quando eu preciso, e agradecer a todos pela oportunidade, por aqueles que vão apoiar o trabalho e dizer que realmente a gente precisa, porque justamente eu faço esse trabalho porque ele não está acontecendo de outras pessoas, o racismo é muito grande, então a gente convive com essa luta que realmente a gente precisa de uma união e da empatia das pessoas que entendam realmente a nossa dor e que por mais que às vezes você olhe o paciente e ache que ele não tem problema, mas como o meu médico costuma dizer por dentro, nós estamos machucados pelas crises, pela complicação da doença, por mais que tenha controle, a gente ainda sofre bastante e precisa de apoio da comunidade, eu agradeço. Muitíssimo obrigado, Simone e Bruna dando um show para a gente aqui.